Você, você, você vai ser recompensado, recompensada pelo prejuízo? Você tomou algum prejuízo com o cliente, com o empréstimo, né? Você emprestou na vida amorosa, você comprou tudo pra ele e pra ela? Recompensado, recompensada, ou seja, tudo que você deu, você vai ter de volta? Santa Sara responde. Não, você não vai ter de volta. Perdeu, tá? Não foca nisso. Você é uma prosperidade, uma estrela, tá? Então, você consegue o dobro do que você perdeu, mas não foca nos ratos. Não foca naquelas pessoas que só levam, só tiram.